Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Você já ouviu falar nos consultórios na rua? Eles ajudam a ampliar o acesso de uma parcela da população aos serviços de saúde. O repórter Leonardo Meira foi ver de perto o trabalho desses profissionais em São Paulo e conheceu a história do Maurílio, que morava na rua e hoje é agente de saúde e ajuda os antigos companheiros. O bairro do Brás, em São Paulo, tem uma das maiores concentrações de comércio popular do país. O movimento intenso acaba atraindo moradores que se concentram principalmente nas praças da região. E para aumentar o acesso de quem vive na rua ao serviço de saúde, uma equipe de profissionais vai duas vezes por semana até esses locais. Os profissionais são ligados a essa unidade básica, onde os moradores de rua são cadastrados. Em todo o país, são 150 equipes do consultório na rua que fazem serviços básicos de saúde, como aferição de pressão e também o teste da diabetes. Quando não dá para resolver a situação aqui mesmo, os pacientes são encaminhados para serviços especializados de saúde. Essa população, na verdade, sempre existiu. E o consultório na rua, na verdade, é a forma de a gente inserir eles no SUS. Muitos eles vêm por demanda espontânea, porque eles também passam mal na rua, tudo, e eles vêm procurar atendimento. E outros, os mais resistentes, a gente vai até eles, através dos agentes de saúde e das visitas técnicas, com o médico, com o enfermeiro, com o psicólogo, com o assistente social, para poder saber o que está acontecendo. E assim, a gente faz essa abordagem e eles passam a confiar na equipe também, no programa, e vê que a gente também enxerga eles como uma população, e que eles também estão inseridos no sistema de saúde. Nelson já é atendido pela equipe faz dois anos. E o Alessandro também é só elogios. Tem vindo ver como que a gente está, como que a gente está passando, se precisa de remédio. Às vezes não tem o remédio lá onde ele trabalha, né, eles dão endereço de outras pessoas que tenham, né. Tem ajudado a gente bastante mesmo. Isso é bom para uma pessoa que trabalhar, tem gente bem. Quem faz o cadastro dos usuários nessa área é o Maurílio. Hoje ele é agente de saúde, mas já viveu na rua durante dois anos. A gente não acredita nem em nós mesmos, né, por a gente estar naquela situação. Mas a gente vê que tem oportunidade, né, da gente estar. Hoje eu já estou há um ano e um mês na equipe do consultório na rua. E tudo isso teve uma grande mudança também na minha vida pessoal também, porque logo depois também eu também casei e tenho meu filho que tem três meses, né. Hoje tem uma história bonita aí hoje, né. A quantidade de equipes e profissionais por município depende do tamanho da população. Varia de quatro a sete profissionais, com formação em diversas áreas, como enfermeiro, psicólogo, assistente social, médico e até cirurgião dentista, por exemplo. De 2012 para cá, né, quando se iniciou o repasso do governo federal para o financiamento dessa iniciativa, nós já transferimos para os municípios 96 milhões de reais. No ano passado foram 37 milhões. A expectativa é que esse ano seja algo em torno de 38 milhões. E para o orçamento do ano que vem a gente está estimando algo em torno de 40 milhões de reais. A inflação em setembro caiu e foi a menor para o período desde 1998. E essa queda foi puxada pelos alimentos, como o leite, a batata e o feijão. Raquel vem ao mercado todas as semanas e sabe de cor os preços dos produtos que consome. Nas últimas compras ela sentiu que gastou menos. A diferença no leite, que hoje eu comprei por R$ 2,79 e antes essa mesma marca era por volta de R$ 3,45. A batata também eu comprei há três, quatro semanas atrás. O quilo estava por volta de R$ 7,00 em alguns supermercados. E hoje eu encontrei por R$ 4,50, R$ 4,90, né, dependendo do tamanho da sacola. E agora com o leite mais barato, a batata mais barata, dá para encher mais o carrinho. Com certeza, né, antes dava para menos de uma semana, né. Agora vamos ver se dura aí para uma semana e meia pelo menos, né. Já a Rosalina está comemorando a queda do preço do alimento que ela diz que é a cara do brasileiro. O feijão. O feijão agora está dando para comprar, bem mais barato. Porque eu já comprei de R$ 14,00. Então a gente não estava conseguindo comprar o feijão, que é a comida do brasileiro, né. O brasileiro come o arroz e o feijão. E o feijão não estava dando para comprar. Estava muito caro. A queda no preço dos alimentos fez a inflação perder a força. O índice, que era de 0,44% no mês de agosto, caiu para 0,08% em setembro. A taxa é a menor registrada para o período desde 1998. Além do feijão e do leite longa vida, que eram os vilões dos preços altos, o valor de outros alimentos também caiu, como o da cenoura, alho, banana e pão de forma. Para aproveitar o momento favorável, a dica é sempre ir ao mercado com a boa e velha lista de compras. Eu preciso fazer esse acompanhamento, assim, eu diria com sintonia fina, para inclusive fazer certas modificações, ou seja, para deixar de consumir momentaneamente algum produto e passar a consumir outro. E a tendência é que a inflação continue caindo nos próximos meses, como vem acontecendo desde janeiro desse ano. E de Washington, nos Estados Unidos, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, comentou essa queda na inflação. Nós vamos conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que está lá, não em Washington, sim no Palácio do Planalto, e tem mais detalhes para a gente. Paulo, boa noite. Boa noite, Jaime. Nos Estados Unidos, para a reunião anual do FMI e do Banco Mundial, o ministro da Fazenda comentou o resultado da inflação em setembro, que foi a menor variação para o mês desde 1998, como foi mostrado pela matéria da Beatriz. Henrique Meirelles disse que a desaceleração para 0,08% deve ser analisada para ver se não foi pontual. Mas o índice já revela que a economia brasileira está voltando à normalidade. O que nós vemos é o seguinte, diversos sinais que, aos poucos, a economia começa a mostrar sinais de normalização em diversas áreas, seja a questão de bens de produção, os bens de capital, por exemplo, que já estão recuperando, a confiança que já está recuperando na economia mesmo, o país, aos poucos, vai encontrando o seu risco e voltando à normalidade na medida em que as políticas adequadas vão sendo anunciadas. Henrique Meirelles também comentou a aprovação pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados da proposta que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos, tendo a inflação do ano anterior como referência. Para Henrique Meirelles, foi um placar favorável que mostra uma boa indicação do que está por vir e do passo que foi dado. O Congresso está sensível à situação do país e às necessidades de reforma que o país precisa. Não só para estabilizar a economia, em primeiro lugar, a questão fiscal, que é fundamental, é central no processo. Nós temos que sinalizar ao país que as despesas públicas passarão a crescer de forma consistente com a produção de riqueza do país e, principalmente, com a evolução da inflação. E, a partir daí, estabilizar a economia e, a partir daí, permitir que o país volte a crescer e os empregos voltam a ser criados. Os brasileiros querem viajar mais nos próximos meses. Quem não quer, né? Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Turismo mostra que o mês de setembro apresentou o maior percentual de intenção de viagem no ano. Esse registro representa um crescimento de 8% em relação ao mesmo mês, em 2015. Para 80% dos futuros viajantes, a ideia é ir para os destinos nacionais. O estudo também revela que a região nordeste segue como a mais desejada, com 48% da preferência. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui, na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto